O peso ao nascer do cordeiro determina a sua probabilidade de sobrevivência, assim como o seu desenvolvimento posterior. Ele não está associado apenas a fatores genéticos, como muitos produtores imaginam. Ele é um resultado direto das condições ambientais a que estiveram submetidas as ovelhas durante a gestação. Dentre estas condições, a mais importante é a nutrição. Uma mãe bem nutrida gera cordeiros fortes, influenciando o desempenho produtivo do animal. Além disso, a adequada nutrição da ovelha reduz a taxa de mortalidade dos filhotes, já que animais mais pesados possuem mais reservas energéticas no corpo. Eles possibilitam enfrentar situações climáticas adversas. O peso ao nascer dos cordeiros também está associado ao número de animais no parto. Assim, animais nascidos de partos múltiplos possuem peso ao nascer naturalmente inferior aos animais nascidos de partos simples. É muito importante, nos últimos 50 dias de gestação, que as ovelhas tenham um nível nutricional bom à disposição para que os cordeiros nasçam pesados, acima de 3,5 kg, ao redor de 4, quanto mais melhor. Tendo em vista que pesos superiores estão relacionados com maiores reservas de energia na forma de gordura, aquela gordura perirrenal, que vai ser utilizada num processo de termorregulação, por exemplo, quando as temperaturas baixam. Então, a maior parte da mortalidade que se observa, principalmente nas regiões mais frias, onde existe mais umidade a partir da precipitação pluviométrica, mais vento frio, a mortalidade será maior quanto mais leve nascer o cordeiro.